culpado ou inocente séries filmes policiais livros coletar pistas resolver enigmas e desvendar mistérios sempre despertaram curiosidade e interesse na maioria das pessoas para além das histórias na vida isso é real e também muito importante esse é o cenário de atuação de investigadores forenses e peritos criminais que aplicam diversos métodos para analisar cenas de crimes e acidentes examinar documentos coletar depoimentos e juntar todas as peças de um quebra-cabeça chamado elucidação de caso um setor que demanda formação especializada e de qualidade você pode ser um profissional dessa área com o curso de investigação forense e perícia criminal da EAD Unicesumar durante dois anos e meio de graduação você desenvolverá diversas habilidades na prática terá acesso às técnicas mais importantes do mercado em disciplinas como perícia grafotécnica perícia toxicológica e criminologia o destaque diferencial deste curso está na disciplina de perícia digital tema crucial para atualidade já que temos cada vez mais pessoas inseridas no ambiente virtual avanços da tecnologia e consequentemente o crescimento de crimes cibernéticos aqui você estuda através de uma metodologia intuitiva com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para sua formação e carreira e conta com ferramentas como games realidade aumentada recursos 3d inteligência artificial e robótica para uma experiência imersiva e prática que torna você o protagonista do seu aprendizado depois de formado você poderá atuar com investigação elaboração de laudos periciais prevenção de fraudes vistorias e avaliações e na elucidação de crimes digitais tanto no setor público quanto no privado em companhias de polícia centros de pesquisa laboratórios de medicina escritórios especializados e em instituições de ensino um mercado promissor e desafiador esteja preparado estude investigação forense e perícia criminal na unice sumar apropriado de seu pai de ação para o privado em companhia estatua pelo avanço de Para que esteja preparada, se inscreva a todos os vídeos nosai em seus amigos. Obrigado.